Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como dá pra fazer compras pela internet aqui no navio e mandar entregar. Antigamente, pra quem já trabalhou, sabe que era só mandar pro porto de embarque principal e conseguir retirar lá. Hoje em dia, com o Covid, a gente não conseguindo sair tanto, eles não conseguem mais fazer isso. Então a gente tem que fazer um outro processo, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz compra pela Amazon, aqui eu tenho minhas compras, são três pacotes, tenho um pacote aqui, outro pacote aqui e o terceiro. Pra conseguir fazer a entrega, a gente tem que se cadastrar num site chamado For Crew Only, que é um site grátis que você entra lá e se cadastra. Coloca o nome do seu navio, o seu porto de embarque e tudo mais. Daí quando você vai fazer a compra na Amazon, você vem aqui em Delivery, quando você tá alugado, e ele vai gerar aqui um endereço único pra você mandar os seus pacotes pro navio, que vai ser o seu pacote da Amazon vai pra um endereço do For Crew Only, daí lá você paga uma taxa de 5 dólares, quando ele chega, e depois de você pagar essa taxa, eles vão enviar seu pacote pro navio. Esses 5 dólares pode ser uma caixa gigantesca ou uma caixinha, não importa o tamanho, é uma taxa única de 5 dólares. Daí com esse endereço único que eles vão te dar aqui, você coloca como seu endereço na Amazon, o meu aqui, o nome, é Paloma, estilete de Miranda, barra FCO, barra Norwegian Jam, e o endereço deles é em Nova York, que seria o do porto de Nova York, que é o nosso porto principal. Então, assim a gente consegue fazer compras. Então, é, seleciona seu produto em qualquer site, não precisa ser necessariamente na Amazon, pode ser na Zara, no Walmart, na Walgreens, qualquer site que você queira comprar produto nos Estados Unidos, ou que alguém mande de casa pra você, você vai dar esse endereço do For Crew Only, e seu pacote vai chegar nesse endereço do For Crew Only. A hora que chegar, eles vão te mandar um e-mail de notificação, dizendo, olha, seu pacote chegou, e daí você tem que pagar a taxa de 5 dólares, e daí no próximo porto que você tiver em Nova York, que é o meu caso, né, que é o meu porto de embarque, eles vão trazer pra dentro do navio. Quando tá dentro do navio, tem uns funcionários que separam, e no meu caso, geralmente, o meu gerente vai lá e retira todos os pacotes que são das lojas, e quando a gente vai trabalhar de noite, eles nos entregam os pacotes. Então, é isso. Agora, eu vou esperar os meus pacotes chegarem, e vou contar pra vocês se vai dar certo ou não, e vamos ver. Oi, pessoal! Então, hoje eu recebi meu primeiro pacote da Amazon. Deu tudo certo na entrega, foi a primeira vez que eu tentei pedir. Vamos ver se chegou certinho o que eu queria, e se é do tamanho certo, isso tudo certo. Então, eu pedi... Pra quem me conhece, sabe, que eu tenho um moletom desse, tipo, fazem muitos anos, eu comprei o meu primeiro em 2001, e eu usei ele até eu embarcar. Combinado com a minha mãe, era que eu não podia usar ele na rua, porque ele já tá assim, ó, detonado. Então, a primeira coisa que eu comprei foi o novo, agora eu posso usar. Então, é isso, ó, gente. Chegou certinho. Chegou do tamanho que eu pedi. A entrega não teve nenhum problema, então é isso. Super confiável o site. Eu ainda tenho mais duas coisas pra receber, então quando eu receber eu vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui em Nova York de novo. Eu recebi meu outro pacote. Hoje já é dia 8 de fevereiro. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o que eu recebi. E... Só um pouquinho, né? E... Ainda tá faltando um pacote que eu não recebi, que eu provavelmente vou receber no próximo, no Nova York. De pacote, de pacote eu vou chegar lá. E eu vou conseguir receber tudo o que eu comprei. Eu comprei um cabo pro meu computador, adaptador pra colocar os leitores de cartão. E também o meu tão, tão, tão esperado sapato da Skechers. Meu sapato de trabalho, porque é o meu, né? Já foi pro meu leiléu. Meu novo sapatinho. Não vejo a hora de usar ele pra trabalhar. Então é isso. É assim que se recebe mercadorias. Eu já recebi dois e vou mostrar pra vocês quando eu receber o terceiro ainda. Então, eu achei que eu não tinha recebido meu pacote em Nova York, mas olha quem apareceu. Ele foi parar no departamento de fotos e hoje de manhã o gerente da fotografia eu fui lá e me levou. Então, eu recebi meu terceiro pacote, que é... É mais um sapato pra trabalhar. Ele é também da Skechers. Se você procurar na Amazon, Skechers Shoes for Crew, existem vários modelos. São todos com antiderrapante e borracha aqui. E são super confortáveis. E a maioria com memory foam. aqui dentro. Então, eles são muito, muito confortáveis pra usar. Eu comprei dois, já que o meu sapato foi jogado fora. E é isso. Minhas compras da Amazon chegaram. Então, realmente dá certo. Dá pra comprar. É confiável. For Crew Only. Ele realmente chega. Dá tudo certo. Espero que esse vídeo tenha ajudado quem tá trabalhando a bordo e precisa pedir alguma coisa. Eu gostaria de pedir alguma coisa. Funciona com vários sites. Não só pela Amazon. Eu comprei pela Amazon porque era o que eu precisava no momento. Mas aqui dentro, muita gente compra da Zara, do Walmart. Tipo, qualquer loja que tenha site, você consegue mandar ele pro For Crew Only. E daí, ele traz aqui pro barco pra você. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, se foi útil pra você, clica aqui embaixo. Curte, comparte, comenta. Vou trazer mais conteúdo pra vocês sobre a vida a bordo, sobre como estão as coisas aqui dentro, sobre como fazer as coisas pro barco e também logo, logo de como são os lugares que a gente vai conseguir passar. Então, é isso aí, pessoal. Tchauzinho. Até a próxima.